Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS E galera, bora farmar as moedas de prata, tá? Pra você farmar a lojinha bem tranquilamente, bem de boa E galera, nesse Super Final Boy, sempre a melhor forma de você farmar é no modo difícil, tá? Porque, basicamente, com a quantidade de vigor que você gasta aqui, você consegue fazer duas vezes, tá? Em vez de fazer o modo inferno, tá? Que, por desafiar, você só farma moeda de ouro, tá? Então, você farma duas vezes e mesmo se tiver muito azar aqui, né? Que você depende da sorte das caixinhas, você consegue farmar 48, tá? E aqui no modo inferno, você vai usar 40, tá? As mesmas 20 ali Pra, se pá, farmar 46 ou então 50, se você der muita sorte E não vale a pena, porque não vai conseguir fazer em dois turnos como você vai fazer aqui no difícil, tá? Então, bora lá! A primeira comp é essa, mas calma, não precisa ter unanash, não precisa ter relíquia, tá? Eu vou fazer com e sem a relíquia dele, relaxa A primeira vai ser normal, tá? Pra quem tem aí, quem não tiver, relaxa, não me xingue Eu vou trazer pra vocês também sem, tá? Então, basicamente, é aquela comp de filó do PVP, tá ligado? Lembra que a gente jogava PVP? Quando veio a collab do Shield Hero? Pois é, então, colocou lá, automático, e é isso, galera Não tem mistério nenhum, tá? É só deixar a mágica acontecer Essa comp aqui é muito legal, tá? Pra você que quer assistir um anime, fazer qualquer tipo de coisa Porque jogar, cara, é bem chatinho, né? Ainda mais uma parada tão repetitiva, tipo, só pra farmar Ali no modo desafiado, não aconselho você fazer no alto, não, tá? Só aqui no modo difícil mesmo E não vai fazer tanta diferença assim, na minha opinião Então, veio pra cá, tá? Vamos lá Olha, o jogo jogou certinho, cara Normalmente é bizonho, bizonho Olha o dano que a gente causa, tá? O segredo, na verdade, aqui, galera É sempre utilizar personagens verdes, basicamente em tudo, tá? Quando você bota um vermelho Amargo e o luto comem ele com força, tá? Então, realmente funciona Vou fazer com essa mesma comp, mas tirando o nanás, tá? Vamos lá, bora tirar o nanás Colocar outro herói pra poder potencializar a raça desconhecida, tá? Bom, você tem a Han? Pode ser a Han, mas eu não vou colocar ela Porque eu sei que nem todo mundo tem Vou colocar um Ban Ragnarok, padrãozão Ali, não tem o Ban Ragnarok Coloca um Dead Pierce Enfim, usa sua criatividade aí Basicamente é só pra dar uma força pro time, tá? O time em si já é bem forte, tá? Os equipamentos, Ali Sempre, quando o assunto é farm, não tem mistério É ataque e dano crítico Todo mundo Pô, Ali, desses personagens eu não tenho Não tem problema nenhum Pega emprestado de quem tem ataque dano crítico, tá? E coloca neles Que vai ser sucesso da mesma forma Não vai mudar Beleza? Só isso Pegar só Ficou de bola Filózinha vai lá e Xablau Eita Até mais forte do Um bando que com o nanás Que isso? Absurdo, velho Enfim, meus humanos É basicamente assim A gente consegue farmar Bem de boa Bem rápido Em dois turnos Basicamente tudo Tá? Todos os turnos aí Beleza Pô, Ali, não tem raça desconhecida Tá? Devagar pra mim Vamos fazer Sem raça desconhecida também Relaxa É a próxima combi Que eu vou trazer pra vocês agora Beleza? Então é basicamente isso Não tem mistério Coloca Ataque dano crítico Em todo mundo Emprestado ou delas mesmo E Automático Ofensivo ali Na paradinha Vou mostrar pra vocês Na outra comp E Parte com o abraço Bora lá Beleza, galera Vamos lá Bom Esse time aqui É legal, tá? Ele funciona muito bem Só que Comparado Ao time de raça desconhecida Ele tem um problema Tá? Tem personagens que batem Em Alvo único Tá? No geral Esse é o maior problema Desse time Tá? Finalizamos Muito bom Ó Segunda Aqui que já é o problema Tá? Aqui é o maior problema De tudo Vamos fazer Aqui o Joga Prioriza cards Nada a ver O do Artwin Alvo único Por algum motivo Tá? Em vez de arregaçar Os dois cards Do Scandula Por exemplo Tá? Aqui com isso Seria em dois turnos Tá? Aí Tá, Ale Você pode colocar o King Sim, o King é muito bom Tá? O King funcionaria muito, muito bem Tá? Eu fiz uns tests com o King azul Né? Com o King festival Mas Ele tem um pequeno problema Que ele é azul Então ele não bate tanto Tá? A ideia é Personagens Ou de Dark e Luz Ou então O Verde, tá? Tem que ser verde Pra dar bom Beleza? Nossa sorte O Shimita Tá? É verde Bate demais E... Pô, ali A Brunilda Seria interessante Sim, mas como vocês viram Fica muito aleatório Em quem O... O personagem vai bater Tá ligado? Então A melhor opção É o time de raça desconhecida Ali Você pode colocar A Han No lugar da Da Ikidina Sei lá Fazer algo assim E beleza, mano Pra você que Por exemplo Tem alguns personagens De raça desconhecida Como a Merlin, tá? Você poderia colocar A Merlin aqui No lugar Dos canotos Beleza? Pode ser até mesmo A Loli Tá? A Lolizinha também Funcionaria bem Então meio que seria Nessa pegada, tá? Se tivesse A Ikidina Tiraria ali O Arthur E colocaria A Ikidina Aí já daria mais Um suporte aí Pro time no geral Tá? Então usa um pouco A sua criatividade O Shin e o Arthur São personagens bem comuns Possivelmente Todo mundo vai ter Tá? E é isso, cara Por exemplo Se você tiver A Filozinha, né? Mede a Filozinha aí Também Que eu acredito Que vai dar bom Tá? Combada com o Shin Com o Arthur O Arthur já dá um debuffzinho O Shin também tem debuff Quando tu ver A Filozinha já levou o geral Pra Valar, tá? Vamos ver Mesmo assim, ó Se o RNG do Arthur Vier Bom Atrapalha A equipe no geral Sabe, galera? Daria pra fazer Em dois turnos Com certeza Fazer que vinha o card Do Shin E da Merlin Tá? Enfim Então Depende um pouquinho De RNG também, tá? O único que não depende De RNG Na minha opinião É o de raça desconhecida Lá que eu mostrei pra vocês Beleza? Então é isso Deixa eu logo acabar Acabar com isso aqui Senão Vai acabar demorando Mais um turno E Já que eu tô aqui Bora facilitar a nossa vida Um Aí Dois E mira no Ludociel Já que O nosso Nosso Arthur Tem algum tipo de problema Em mirar No personagem principal E tchau Beleza, meus manos Então é isso A melhor mesmo Que eu não expliquei É forraça desconhecida Não tem nem muito o que falar Vocês viram Todas as vezes Que eu testei Foi em dois turnos Todas Sem exceção E é isso Como eu expliquei aqui Dá pra você ir Trocando O escanô Meliodas Meliodas Purgatório Opa Sempre quero vir Pra me desafiar Meliodas Purgatório Merlin Eikidna Sempre priorizo Personagens verdes Dark e escuridão Ou Personagens Ali Que batam em área O King Que eu fiz um teste Funcionou bem Mas ele não bate tanto Então Verdes ou dark E luz é melhor E é isso galera Por isso você consegue Farmar a lojinha Bem tranquilamente A parte De prata E eu já fiz o vídeo Pra você farmar As moedinhas de ouro Vou deixar aqui no card Pra você ver E lá dar uma conferida Beleza Então É isso Deixa eu colher aqui Essa paradinha Com vocês Tente farmar Essa loja inteira As skins do Ludocel É bem importante Lembre-se que São dois conjuntos De skins Que você está economizando Da Margarete E do Ludocel Totalizando aí Dá 240 diamantes Se não fosse Pelo desconto Não 180 diamantes Que são três peças Cada Então dá Seria 90 mais 90 É 180 Então Faça esse esforço aí Que vai valer a pena Abraço E até o próximo vídeo Fui